Humberto está agora entrando no mar morto, está indo bem devagarinho, porque ele quer flutuar no mar morto, tem que ser com muito cuidado, ele está indo, entrando no mar morto, ele já está quase deitando, ainda está andando. Vai amor, deita aí logo, deita aí amor, olha aí o pastor Luiz, olha só, deitou no mar morto, está flutuando, que coisa linda Jesus, mas é maravilhoso demais, ser presidente de Deus, glória a Deus, aleluia. Obrigado.